Música Música Nesta semana estamos estudando sobre a importância do trabalho de acordo com as escrituras e hoje nós vamos relacionar o trabalho com a mordomia cristã você pode estar se perguntando o que é isso? A mordomia cristã ensina que você e eu somos mordomos ou gestores de tudo aquilo que Deus nos dá somos gestores do nosso tempo do nosso corpo dos nossos talentos do nosso dinheiro e como somos gestores de Deus devemos administrar essas áreas de acordo com a vontade de Deus e qual é a relação do trabalho com a mordomia cristã em primeiro lugar Eclesiastes 9 verso 10 diz o seguinte Tudo quanto tiver a mão para fazer faze-o conforme as tuas forças Então como bons mordomos ou gestores de Deus nós vamos sempre dar o nosso melhor em todo o trabalho que nós realizarmos porque nós como gestores temos que administrar a nossa vida desenvolver nossos talentos nossas habilidades para a honra e para a glória de Deus Só que Deus quer que nós administremos o dinheiro o tempo o corpo os dons espirituais que temos e por isso um outro aspecto importante da mordomia em relação ao trabalho tem a ver com o tempo Por exemplo se você é um bom gestor de Deus que administra bem o seu tempo você não vai ficar levando o trabalho para casa de modo que isso interfira no seu relacionamento com seus filhos ou com seu cônjuge Então você tem que ter equilíbrio Outra coisa devemos buscar lazer é óbvio precisamos disso para o nosso corpo e para a nossa mente mas se você busca muito lazer e reduz significativamente o tempo de comunhão com Deus você já está gerindo administrando direito o seu tempo Então você e eu precisamos nos lembrarmos de que somos mordomos ou gestores do Criador e por isso devemos fazer o nosso trabalho da melhor forma devemos fazê-lo dentro do tempo de trabalho e não levarmos trabalho para casa de forma que interfira nas nossas responsabilidades para com filhos para com esposa ou para com cônjuge e também devemos obviamente ter momentos de lazer mas não permitir que esses momentos de lazer tomem mais do nosso tempo ainda do que a comunhão com Deus então é isso que a lição de hoje quer nos transmitir seja um bom gestor de Deus no seu tempo administrando corretamente e também no seu trabalho dando o melhor e realizando dentro dentro do prazo certo amanhã nós não teríamos o lições da Bíblia porque nós apresentamos na verdade não é o lições da Bíblia propriamente dito eu me confundi porque eu apresentei o lições da Bíblia na Novo Tempo por cerca de 19 anos mas amanhã nós não teríamos o estudo da lição mas eu vou abrir uma sessão amanhã porque eu quero repartir com você as orientações já que falamos sobre trabalho eu quero repartir com você as orientações do livro Beneficiência Social capítulo 23 que fala sobre como devemos ajudar aos pobres muitas pessoas acham que nós ajudamos aos pobres só dando algo para eles não que não devemos fazê-lo devemos fazer isso mas a ajuda aos pobres envolve muito mais do que isso você vai ver no Beneficiência Social uma obra de Ellen White que as dicas que ela dá com base na Bíblia não tem nada a ver com esse socialismo barato que tem falido alguns países especialmente na América do Sul então não perca o programa de sexta-feira de amanhã porque nós vamos estudar este capítulo tá bom? você que é meu ouvinte você que já é meu ouvinte meu aluno meu internauta há muito tempo eu queria lhe avisar de um lançamento na verdade de abertura de uma nova turba no dia 16 de dezembro do meu curso inteligência financeira bíblica este é um curso que está mudando pela graça de Deus a vida de muitos dos meus alunos como eu apresento princípios bíblicos para a administração financeira para a solução de dívidas para a mudança de crenças limitantes princípios esses aliados ao que especialistas atuais dizem então a transformação causada nos meus alunos tem sido uma benção tem sido um motivo de grande satisfação para mim eu gostaria muito de convidar você a fazer parte desta turma agora como que você fará isso se você tiver interesse de conhecer mais sobre essa nova turma do curso de inteligência financeira bíblica eu vou pedir que você clique no link disponível na descrição deste áudio e aí você vai abrir uma página e lá você vai ser solicitado a cadastrar o seu WhatsApp para fazer parte de um grupo porque apenas neste grupo é que eu vou dar uma condição diríamos única para que a pessoa possa ser o meu aluno ou minha aluna nesta nova turba já pensou você terminar o ano ou depois começar o ano com um novo modelo financeiro na sua mente de acordo com os princípios de Deus será uma oportunidade com certeza muito preciosa para você então se se lhe interessar vai ser uma honra para mim ter você no grupo para nós trocarmos ideias eu dar informações a você e aí depois você decide se vai ou não fazer parte desta nova turma tá bom a nossa última turma deste ano que Deus então abençoe a você um forte abraço e até amanhã